De repente, o teu pedido é uma forma diferente, tipo assim, o salgado vem embalado naquele papel tradicional, você vai colocar num pote mais bonito, redondo, trazer de uma forma diferente. Aí você começa a ganhar dinheiro, porque você está implementando uma coisa nova, atual de 2019. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, há um tempo atrás, quando começou, por exemplo, a venda de açaí, eu só estou dando um exemplo, quando começou a venda de açaí, pessoas vendiam naquele copo, principalmente na hora do Rio de Janeiro, a pessoa vendia naquele copo, e vende até hoje, coloca lá cobertura, um monte de coisa. E teve uma pessoa que teve uma ideia de pegar um balde, uma barca, por exemplo, e vendeu pra caramba, ele pegou uma coisa antiga e implementou algo novo. Então hoje, hoje em dia, até estava comentando isso no outro canal, as coisas estão se caminhando pra quê? Pra questão de internet, a questão de tudo estar interligado, aplicativo e principalmente voltado a atendimento a pessoas. Pessoal, não esqueçam desse ponto principal, porque o que está acontecendo, o que tem acontecido muito é o seguinte, as grandes empresas, deixa eu dar uma dica aqui, bem interessante pra vocês, as grandes empresas estão englobando, estão comendo as ideias de pessoas que são pequenas, que estão em ideias boas. Então, por exemplo, vamos supor que você está lá vendendo o teu salgado e você está fazendo um sucesso. Aí você escutou que tem um aplicativo de nome tal, que é grande, e você pode se cadastrar lá. Só que o teu salgado que você vende é uma ideia nova, você botou um tempero diferente, é uma forma de vender e tal. Então, pessoal, não faça isso, você tem que trazer o cliente pra você o mais próximo de você, se duvidar até ser seu amigo. Hoje, as pessoas estão cada vez mais tendo menos contato com o humano. Cara, olha só, quando você liga com a empresa de cartão pra poder resolver algum problema, a menos que você queira consultar o saldo, algo prático, que é a intensidade de falar com alguém, a primeira coisa é onde que está o 9 aqui, eu quero falar com o ser humano. E hoje está cada vez mais difícil, porque estão implementando os robôs, e hoje você só fala com o robô. Ah, porque o robô tal, aí tem aquela mensagem bonitinha e tal, você fica com uma raiva. E está cada vez, isso está se perdendo. Então, se você for na contramão, montar o que você quer, voltado pra ser humano, voltado pras coisas, usando as tecnologias que a gente tem hoje, aí você está aumentando a probabilidade de ter sucesso. E, pra você poder sair da situação que você está, pra você poder ter prosperidade, por exemplo, pra você ter a vida plena, você vai ter que fazer força, você vai ter que ter uma mudança de 180 graus, você tem que implementar a energia, você tem que ser uma pessoa motivada, você tem que mudar a forma como você pensa, usar a reprogramação mental, estudar, se concentrar na forma como você pensa, se tiver que perdoar alguém, perdoe, porque o não perdão pra uma mãe, pra um pai, pra um irmão, algo do tipo, mais que tenha feito as atrocidades pra você, ou até se auto-perdoar, porque você cometeu um erro na sua vida e você se arrependeu, nunca mais você perdoa, tudo isso canaliza, te puxa para baixo, e gera até doença. Então, como você é uma pessoa esperta, você, eu vou perdoar logo isso aqui, porque eu preciso viver, e viver é conseguir aquilo que eu quero, a felicidade plena. Por que eu vou ficar nessa condição aqui de ficar abaixo, né? Ficar nessa condição aqui de submissão, tá? Então, tem muita frequência aí disponível, o pessoal utiliza as frequências, tá? Eu utilizo que você tanto utiliza as frequências pra o ambiente, tanto as que são utilizadas como fone de ouvido, faça a técnica da carta que eu sinalizei pra vocês, que vocês vão obter resultado. Quanto mais você usar as frequências, quanto mais você repetir esse processo, ter mais conhecimento, estudar mais respeito do assunto, ver como compensa, maior vai ser o teu resultado. E eu quero dar uma dica aqui final, que hoje a live aqui é bem rapidinha também, que hoje o dia foi bem corrido, é o seguinte, tem um canal que eu sugiro muito pra que vocês assistam, começa a aprender, principalmente quem quer... Aqui no canal eu tenho vídeos aqui sobre a introdução à mecânica quântica, né? Tem uma série de vídeos aqui pra quem quer iniciar, quer aprender desde o início do Beabá. Então, eu tenho vídeos aqui. Depois eu posso deixar até a playlist aqui embaixo. Eu tenho algumas playlists, se você for ver. Eu tenho playlist de introdução à mecânica quântica, você pode aprender comigo. Eu falo dessa forma simples aqui, que todo mundo gosta, né? Tem uma playlist só de frequências, com mais de 100 frequências, que você pode colocar no ambiente, ou pode escutar. Ali também tem a frequência das tigelas do código, tá liberado lá, enfim. Tem de tudo. E o canal, voltando ao que eu quero falar, se você, além do trabalho aqui, tem um canal que eu recomendo, que eu mesmo escuto, é muito bacana, chama-se Os Trabalhadores da Luz. Gosto muito desse trabalho. Então, sugiro que vocês pesquisem aí. Eles nem me conhecem, mas eu estou indicando, porque o objetivo aqui é ajudar as pessoas, tá? É um trabalho muito bom. Se não se preocupe em julgar, em terem... Não, só escute. Isso aí, faça um... Pelo menos escute aí um vídeo por dia aí, que isso vai começar a mudar a forma como você pensa. Vai começar a te dar uma paz. Por exemplo, se você saiu com o carro ali, e sem querer você esbarrou ali na traseira do cara, você vai entender, não, eu experienciei... Claro, conforme você vai aprendendo. Eu tinha que experienciar isso. Isso está acontecendo na minha vida, porque está querendo me mostrar alguma coisa que eu preciso mudar. Pessoal, tudo que acontece é reflexo do que está aqui dentro. E essas coisas que acontecem externo, que às vezes a gente fica estressado, é para o nosso bem. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo, é o seguinte. Você está fazendo uma viagem, você quer chegar no ponto X, e está viajando, está viajando, você está na dúvida, eu acho que não é esse caminho aqui não. Está lá, quilômetro. Aí você vê uma placa informando que você está pelo caminho errado, o caminho é ao contrário. Pô, calma aí, você não vai ficar com raiva da placa. A placa apareceu ali para poder te ajudar, para falar assim, ó, você está no caminho errado. Então, se aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, você saiu, bateu com o carro, algo do tipo, fique tranquilo. Aquilo ali está querendo te mostrar que você precisa mudar. De repente você está na frequência, está com a mente atormentada, você precisa se concentrar, você precisa fazer uma meditação. A meditação é muito importante. que a meditação, ela dá uma pausa na tua frequência, e essa pausa é importante para poder trazer tudo aquilo que você quer. Então, deixa eu só, vou parar para aqui, vou agradecer as pessoas que estão me assistindo aqui, 27 pessoas assistindo. Sejam todos bem-vindos no canal, quem quiser, se inscrevam, pode compartilhar. Eu tenho um canal de saúde, chama-se Baduno Modular, Eu estou falando todo dia, às 8 horas também, lá sobre saúde, muito interessante, as pessoas estão gostando muito. O link está aqui embaixo. Eu tenho um pacote de frequência também, que são uma frequência especiais. Aí tem a frequência do ouro, tem a frequência da prata, tem uma série de frequências. Tem uma frequência lá, que é só prosperidade, que é informação o tempo todo. São 6 horas de informação o tempo todo, para você te reprogramar sobre prosperidade. Como você pensar como uma pessoa próspera. Lembrando que prosperidade não é só a parte do dinheiro, também tem dinheiro também. Mas é uma mudança comum total. Tudo isso está no pacote. O link está aqui embaixo, para quem quiser fazer aqui de sal, e aproveita também, ajuda esse trabalho. Então, quero agradecer aqui o Paulo Sérgio, o Bruno Souza, o Mauro Zanardi, a Thaís, a Deolinda, a Cássia Carvalho, o Mauro Zanardi, adorei a programação mental para o Helicotro, bacana, Mauro. Aproveita quando está disponível aí online. É o que eu utilizei muito, e resolvi compartilhar com vocês. A Elia Xavier, Monteiro Piri, primeira vez, seja muito bem-vindo, Monteiro. A Sandra Massi também está aqui, boa noite. Deixa eu ver, Cláudia Andres, Boa noite, que o Eterno nos abençoe. Estava ouvindo a última frequência, atraiu muita sorte, postado aos gratidão. Sim, Cláudia, as frequências, elas funcionam. Pode escutar, é uma forma de você, como assim, pegar no trampo, digamos assim, que escutando a frequência, automaticamente, vai forçar você, aumentar o seu estado vibracional, para poder atrair aquilo que você quer. As frequências são maravilhosas. E no meu canal, pessoal, apesar que tem muita gente nova aqui, pessoas que são mais antigas, como a Deolinda, até mesmo você, Cláudia, que já está acostumado a escutar, sabe da seriedade do meu trabalho. Então, eu não vou colocar qualquer coisa lá para vocês. Porque tem isso também. Infelizmente, você não pode confiar em qualquer frequência, porque tem subliminares, tem frequência ali que pode acabar te prejudicando. Aqui no canal, você tem a certeza que você está diante de uma pessoa, de um trabalho que está fazendo com carinho, com o principal objetivo de poder ajudar as pessoas. Tá bom? Então, é muito bacana. Todo mundo tem uma dan... Hélio Couto é incrível. Sim, gosto muito. Seja bem-vindo ao canal. Vibração Humana também está aqui. Muito obrigado, meu amigo. Bruno Souza, ele deveria fazer mais palestras gratuitas, mas sou muito grato. Também sou muito grato a ele. Aqui já faz sonância harmônica com ele. Ela está perguntando... Conheci, conheço muitos... Sim, simples, Cássia Carvalho, também seja bem-vinda. Tchau, gostou. Eu gostaria de saber se devo ouvir uma a cada dia e se posso deixar tocar no ambiente. Olha só, Cláudio, deixa eu dar uma dica para você. Você deve utilizar uma frequência para o ambiente. A melhor que eu recomendo é a dos sinos. Tem os sinos que tem um detalhe vermelho, enfim. Dá uma olhada aí. Se você entrar na minha playlist, você vai encontrá-la, tá? Que é para ambiente. E as frequências que é utilizado com fone de ouvido, você pode utilizar todos os dias, sem problema. Mas deixa eu te dar uma dica que poucas pessoas sabem. Se você estiver escutando uma frequência e essa frequência está te incomodando muito, está sendo danoso, assim, danoso não, mas está sendo meio puxado, é porque certamente é aquela frequência que você mais precise. Não quer dizer que você escutando uma frequência que você sente num estado maravilhoso, muito bom, que aquela frequência não é importante para você, não. Também é importante, mas são efeitos diferentes. A que te dá um estado de prazer muito grande, ela está te privilegiando, ela está te trazendo a calma, está te trazendo a pausa para que o universo traga as coisas que você quer. Agora, aquela frequência que você escutar, que te está incomodando, ela está fazendo a limpeza, e toda limpeza dói mesmo, tá bom? Então, só essa pequena dica aí. Talvez tenha gente que não saiba disso. Agradecer aqui a Sandra Cristina, a Maria Júlia Mulher, a Cássia Carvalho, o Edson Ricardo, Segurança Taipu, boa noite, qual e-mail para enviar o comprovante de compra? É canal tiagolinox.gmail.com, tá bom? Ah, até deixou aí. Obrigado, Thaís, por ter deixado aí. O link está aí, o e-mail está aí para quem quiser. A Cláudia Anderson, é que eu estou fazendo, usando o meu tempo para ouvir, coisas boas até a hora de dormir. Ouça as frequências e sinta uma grande mudança. Cláudia, se você quiser se aprofundar na questão de prosperidade, sugiro que você faça a aquisição aqui do meu pacote de frequência, que tem uma frequência lá sobre prosperidade, são mais de 6 horas. É incrível. Se você fizer aquilo ali durante 30 dias, a sua mente vai pensar de uma forma totalmente diferente. E sabe qual vai ser o senso de percepção sobre isso? Quando você estiver com as mesmas pessoas que você ficava antes, e você vai, caramba, olha como fulano pensa, olha como é que... Você vai ver que a sua mente vai estar anos luz daquilo. Aí você tem certeza que você já se reprogramou e que você já está em um estado vibracional muito diferente. Agradecer aqui a Cocita Campos, também por estar por aqui. A Deolinda de Oliveira, gente, eu fiz a técnica da carta na Páscoa. Realmente funciona, poderosa. Muito obrigado, Deolinda. Deolinda aqui, agora que ela compartilhou, né? Ela me contou essa história e foi realmente muito bacana, né? Foi até emocionante. Então, pessoal, quem está assistindo aqui, esse aqui é um trabalho sério, tá? Você não tem nada a perder. Sugiro que você teste, né? Não fique desconfiado, não. Você não tem nada a perder. Teste para você ver como é que você vai ver o resultado. Você pode mudar a sua vida. Começar a mudar a sua vida ainda hoje. Eu mudei a minha. Eu é uma pessoa que fiquei doente. Enfim, minha história é longa pra caramba, tá bom? Então, eu também consegui me curar e hoje eu estou vivendo em prol de ajudar as pessoas. É muito bacana. O meu estado frequencial, a minha forma como eu penso hoje, é muito diferente de anos atrás. Você também pode ter isso também. Todo mundo está no estado de evolução. Cláudio Holanda disse aqui, boa noite. Elia Xavier, funciona mesmo. As frequências, obrigado. Obrigado, Elia Xavier, pelo compartilhamento aqui da informação. Então é isso, pessoal. Hoje é a live um pouquinho mais rápido. Como eu falei, eu vou estar fazendo live com mais frequência, tá? Tanto aqui nesse canal, quanto no canal Baduno Modular. Quem ainda não é inscrito, sugiro que escreva. O link está aqui embaixo. Eu falo só sobre saúde. O conteúdo é bem bacana. As pessoas estão gostando muito. A Cossita, a Cláudia, a Deolinda. Pessoal que já me acompanha lá tem gostado bastante. Então não perca essa oportunidade. De repente você tem um problema de saúde ou alguma outra pessoa tem, você quer ajudar alguém, lá a gente se aborda a medicina natural, as coisas que realmente funcionam. Muita gente aqui não sabe, eu estou me aprofundando mais ainda no assunto. Iniciei a minha faculdade de química, estou estudando mais a fundo para poder montar, usar recursos da natureza para poder ajudar as pessoas. Coisas que não tem a solução e agora está começando a ter solução. Então, como eu falei, hoje eu vivo para a questão da sociedade. Então eu quero agradecer a todos, que o Criador abençoe todos vocês. Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux. Um abraço a todos e até a nossa próxima live. Muito obrigado. Tchau pessoal.